Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Bande Cidade 2ª edição e você vai ver agora. Gerente de posto é preso em Curitiba suspeito de adulteração nos combustíveis. Pais e amigos fazem vigília no colégio onde um atirador matou dois estudantes em Cambé. Mas um suspeito foi preso. Profissionais de educação passam por treinamento de segurança. Ligeirinho lotado bate contra trem no Alto da 15 aqui em Curitiba. Com aumento de casos, a capital faz multirão de combate à dengue. Futebol, o Atlético pede para o São Paulo pelo Brasileirão. Fique com a gente. Bande Cidade 2ª edição. Oferecimento Luzon. Trabalho ou lazer. Vá de Volkswagen. Negócio bom é na Luzon. Condor. Experimente todos os sabores de inverno Condor. Elanac, desde 1991, cuidando da sua saúde. Muito boa noite para você. A polícia prendeu um terceiro suspeito de envolvimento no ataque a uma escola de Cambé que terminou com dois alunos mortos e um jovem de 18 anos. Outro rapaz de 21 anos continua detido. O atirador foi encontrado morto na cadeia. Ontem à noite, houve uma vigília em frente à escola. O palco da tragédia virou ato pela paz. As duas rosas e as duas velas foram as primeiras a serem deixadas na porta da escola pouco antes da vigília começar. Foram acesas por pai e filho em um gesto singelo de homenagem a Caroline Verri e Luan Augusto, os dois estudantes mortos na chacina do Colégio Estadual Helena Colodim Cambé. Minutos depois, as velas e flores se multiplicaram e iluminaram a rua e as vozes se uniram em louvor e oração. Fazer este momento de oração e pedido de paz para acalmar os nossos corações, para continuar a vida. Eu acho que a oração é conforto para tudo, porque a única coisa que a gente pode se apegar hoje é em Deus, porque segurança nós não temos. A vigília foi organizada pela comunidade Nossa Senhora do Divino Amor, da paróquia Santo Antônio. A atrocidade que aconteceu nesse colégio é fruto de uma questão social, cultural, de violência que está enraizada no nosso Brasil. Nós cristãos temos que fazer o trabalho inverso, trabalharmos promovendo a paz, promovendo o amor. O encontro foi marcado por homenagens ao casal. Peço a vocês que confiem, orem, dentro de cada denominação religiosa. A família de Caroline acompanhou a vigília. O clima era de comoção. A mãe da garota fez um discurso. Amem, mesmo as pessoas que nos fazem mal, amem. Porque elas precisam de redenção, elas precisam de arrependimento, elas precisam de Deus no coração delas. A vigília terminou com uma mensagem de encorajamento aos jovens para que retornem às salas de aula. E também relembrando a importância do amor e da convivência entre as pessoas. Ao final, houve um convite para que as pessoas que estavam participando da vigília se abraçassem e também confraternizassem juntos esse momento. É o amor que tem que prevalecer em qualquer circunstância, mesmo que tenha sido uma fatalidade, mesmo que tenha sido brutal, que tenha sido tirada a vida dela de uma forma muito brutal, que está doendo. Foi através disso que eu estou podendo testemunhar para tanta gente o amor que ela viveu. Que exemplo de força desses pais, né? E cerca de 200 profissionais da rede estadual de educação aqui do Paraná participaram de um treinamento de segurança contra ataques em escolas. A orientação foi ministrada pelo Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária a funcionários de escolas estaduais de Curitiba, que atuam como monitores de segurança e seguem protocolos internacionais de prevenção contra casos de violência. Entrou um agressor dentro da sua escola, como você vai se proteger, o que você vai fazer? Então, nós seguimos um protocolo internacional, que é o fugir, esconder-se e lutar, onde esses passos, obviamente, eles não são sequenciais, depende conforme o momento, a situação que você enfrenta, você vai agir de acordo, né? Então, se eu tenho a possibilidade de fugir, sempre essa é a primeira opção, fugir. A ação ocorre depois do ataque a tiros que deixou dois alunos mortos em Cambé, na região norte do estado. O objetivo é que cada profissional replique os conhecimentos nas escolas em que atuam. Para o Paulo, que é secretário escolar de Campo Largo, é importante que o estado invista em mais infraestrutura. Às vezes você não tem carteiras para todos os colegas, para todas as escolas, para todas as salas, carteiras suficientes. Se você tem, por exemplo, portas que estão caindo, então você tem que investir um pouco na questão de infraestrutura, isso demanda recurso financeiro. A previsão é que 14 mil funcionários participem do curso até outubro. Os monitores de segurança são professores, pedagogos ou funcionários administrativos que voluntariaram para atuar nos comitês. Uma primeira capacitação já havia sido feita entre abril e maio deste ano aos diretores das escolas, que replicaram os ensinamentos nas escolas. O curso enfatiza também a importância da adoção de medidas preventivas em sala para garantir a segurança, como a resolução pacífica de conflitos, conhecimento e identificação de situações de assédio, além de possíveis casos de bullying. São atitudes possíveis em cada escola e que vão salvar vidas. Nós não queremos que isso aconteça, a gente não quer precisar fazer com que esse treinamento se efetive na escola, que não aconteça. Mas se precisar, a gente precisa estar treinado para isso. Olha, a Secretaria de Educação vai investigar a denúncia de racismo contra uma professora da escola estadual Lizímaco Ferreira da Costa, aqui de Curitiba. Áudios e vídeos confirmam que ela teria comparado um aluno a um macaco em plena sala de aula. O caso aconteceu neste colégio estadual no bairro Água Verde. Segundo informações de pais e alunos, uma professora do Colégio Estadual Lizímaco Ferreira da Costa é suspeita de cometer racismo contra um aluno de 14 anos do nono ano. Além dele, pelo menos mais dois casos semelhantes. Áudios e vídeos foram gravados pelos alunos. Neste áudio, a professora chama a atenção do aluno e compara o menino com um macaco. Nesse outro vídeo, alunos gravaram a professora confirmando que chamou o menino de macaco. Agora, neste áudio, alunos ficaram indignados com a atitude da professora. Nas redes sociais, o Grêmio Estudantil publicou uma nota de repúdio, dizendo que o caso será apurado internamente. Olha, o gerente de um posto de combustíveis foi preso hoje no bairro Atuba, aqui em Curitiba. Ele é suspeito de fraudar milhões de litros de gasolina e etanol. No local, foram encontrados 20 mil litros de um composto químico usado para adulterar os combustíveis. Segundo a polícia, o posto utilizava uma tecnologia oculta para cometer as fraudes. Não está descartada a prisão do dono do posto. Foi retirada a análise, a primeira análise dos 20 mil litros, que já no momento ele já ficou caracterizado que é o metanol. E os outros combustíveis, ficou caracterizado que existe a mistura, mas foi encaminhado para o laboratório, para o laudo técnico. Confirmada essa situação da mistura, o proprietário vai ser autuado por induzimento do consumidor ao erro. Imagina o prejuízo dos motoristas, né? Ações de combate à obesidade aqui no Paraná foram discutidas hoje durante uma audiência pública. Doença que atinge mais de 68% da população aqui do estado. No Paraná, a maioria das pessoas luta contra a balança. Apenas 27% da população está com o peso adequado conforme o cálculo do índice de massa corporal. O restante, o que inclui crianças, vive sob alerta. A obesidade é uma doença que traz com ela uma série de outras doenças. Hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas renais. Então, evidentemente, esses pacientes, se não tratados, se deixarmos chegar a esse nível, a expectativa de vida deles será abreviada, infelizmente. Obesidade é uma doença e vai muito além de hábitos alimentares. O tema foi pauta de audiência pública em Curitiba. Especialistas da área da saúde discutiram caminhos para a solução do problema. Eu fui procurado por um grupo de médicos que estão extremamente preocupados com o aumento da obesidade e das doenças causadas pela obesidade na população brasileira. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 13% dos paranaenses têm obesidade mórbida, a que possui maior risco de mortalidade. O funcionista, o educador físico, o farmacêutico, o psicólogo são profissionais que devem, sim, obrigatoriamente, compor uma equipe multiprofissional para que a gente possa ter ações compartilhadas, conjuntas e unidas com todos esses profissionais, esses saberes, para que esse indivíduo tenha, sim, uma condição de atendimento. O Paraná lidera o ranking nacional entre os estados com o maior número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS. Foram mais de 1.500 no ano passado. De acordo com especialistas, o procedimento não é a única solução para a obesidade, mas pode ajudar em casos específicos. O melhor caminho é a prevenção. O certo seria evitar que esses pacientes precisassem da cirurgia. Então, nós precisamos de atitudes políticas e médicas para que esse paciente não fique tão obeso a ponto de precisar cirurgia. Então, falando daqueles que precisam, são os pacientes que têm uma obesidade acentuada, com índice de massa corpórea, que é a divisão da altura pelo peso, acima de 40. Depois do intervalo, ligeirinho e trem batem no alto da 15. O coletivo estava cheio de passageiros. A gente volta já, já. Susto hoje cedo no bairro alto da 15, aqui em Curitiba. Um trem e um ligeirinho bateram na rua Professor Brandão. O coletivo estava cheio, mas por sorte, ninguém saiu ferido. Ainda estava escuro no momento do acidente. Segundo informações, o trem apitou, mas acabou batendo na traseira do ônibus. E com o frio e a queda na cobertura de vacinação, disparou o número de crianças internadas com problemas respiratórios. No maior hospital pediátrico do Brasil, 77 crianças foram hospitalizadas com influenza neste primeiro semestre. Mais que o dobro do ano passado. A piora é resultado da combinação frio e baixa adesão vacinal. Nossa instituição está internando tantas crianças, é porque na comunidade está havendo uma grande circulação. E nós observamos até internamento na nossa unidade neonatal. E o que também mostra para nós, gestantes não estão procurando a vacina. O aumento no número de internamentos no hospital chega a 108%. A instituição registra alta também no atendimento de crianças com vírus cincial respiratório. O contágio acende o alerta, principalmente nas UTIs. Muito doentes, severamente infectadas, com pneumonia graves, com inclusive o que nós chamamos de derrame pleural, que é quando há de tanta secreção, acaba também, vamos dizer assim, drenando para a pleura, né? Que é a membrana que envolve os pulmões. E isso está nos chamando muita atenção. E o que é triste de constatar, ao mesmo tempo, é que as pessoas não estão vacinando. As famílias não estão sendo vacinadas. A alta de atendimentos e internações por doenças respiratórias é sentida em todo o país. De acordo com dados da Fiocruz, 19 dos 26 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, estão com aumento significativo de quadros de influenza, vírus cincial respiratório e Covid-19. A gente sabe que a criança, ela é prioritária na vacinação. A saúde pública já deixa disponível a vacina a partir dos seis meses. Porque essa faixa etária, a chance de óbito também é maior. Então, nós temos que conscientizar os pais e, assim, as famílias precisam estar se vacinando. Porque o irmão mais velho, muitas vezes, traz para a criança menor. O adulto, que está cuidador da criança, que convive, também traz essa infecção, que para ele pode, muitas vezes, não ser tão grave, mas para a sua criança vai ser. E a gente não recebe, né? Não vai receber a vacina só por nós. A gente faz pelos outros também, para nós não sermos vetor de transmissão. As vacinas salvam vidas. Vamos agora ver como é que fica o tempo no Paraná nesta sexta-feira. Previsão de pancadas de chuva nos Campos Gerais, Oeste, Sudoeste e região metropolitana aqui de Curitiba. Máxima de 25 graus em Paranavaí e Maringá. A temperatura não deve passar dos 20 graus aqui na capital e de 23 graus no litoral do estado. Olha os bairros Boqueirão e Pinheirinho receberam hoje um mutirão de combate à dengue. A ação é uma estratégia a mais do município para evitar a doença. Os moradores, ao longo da semana, foram avisados pelos agentes de endemias da prefeitura. Na casa da Cristina, muita orientação por conta do material reciclável que ela recolhe diariamente. Já vou separando, já vou vendendo, né? Não deixo parado. A recomendação é que a população faça uma vistoria nas casas ou comércios, em busca de materiais que podem acumular água, como pneus velhos, vasilhames vazios ou entulhos de construção. É importante que as pessoas recebam o agente de endemia, acompanhem a visita do agente de endemia em suas residências, para receber todas as informações. São entulhos, inservíveis, objetos que as pessoas não usam mais, que serão recolhidos. No boletim informativo da dengue, que registra números de janeiro a maio deste ano, Curitiba confirmou 382 casos da doença, sendo que 12 são autóctones, ou seja, que a contaminação aconteceu aqui mesmo, na cidade. Febre alta, dor atrás dos olhos e dor no corpo são sintomas da dengue e de muitas outras doenças virais. Também se recomenda que as pessoas com diagnóstico positivo de dengue usem repelente para evitar que os mosquitos presentes na cidade sejam infectados e passem a transmitir a doença. Somente no bairro Pinheirinho, caminhões de coleta devem percorrer 18 quarteirões em torno da Unidade de Saúde Concórdia. Já no Boqueirão, os caminhões devem percorrer 16 quarteirões em torno da Unidade de Saúde Irmã Tereza de Araújo. Quinta e sexta, o agente de endemia passa orientando. Sábado e domingo a população tem esse tempo para retirar as coisas de dentro das casas, colocarem na frente, na calçada. Segunda e terça-feira o caminhão do meio ambiente passa recolhendo. Depois do intervalo a gente fala de futebol. Atlético pede para o São Paulo pelo Brasileirão. A gente volta já já. E agora o futebol pelo Campeonato Brasileiro. O Curitiba joga daqui a pouquinho, às oito da noite, contra o Internacional. Ontem o Atlético perdeu para o São Paulo. No Morumbi, o furacão saiu na frente. Cruzamento de Vitor Bueno para Vitor Roque. 1 a 0 Atlético. É o quinto gol dele no Brasileirão, vice-artilheiro. Mas o São Paulo chegou a empate pouco tempo depois. Bate e rebate na área e a bola sobra para Gabriel Neves, que deixa tudo igual. No segundo tempo, já os dois minutos, virada do São Paulo. A bola chega açucarada para Luciano, que bate sem defesa para Bento. Final no Morumbi. Dois para o São Paulo. Um para o Atlético. Já o Curitiba entra em campo daqui a pouco no Couto Pereira. Encara o Internacional às oito horas da noite. O Verdão é a única equipe do campeonato que ainda não venceu. Até aqui são quatro empates e seis derrotas. Os jogadores confiam na presença da torcida para empurrar o Curitiba rumo à primeira vitória. Eu acho que vai ser uma partida excelente. A gente vai em busca da nossa primeira vitória. A gente está trabalhando firme, a gente trabalhou firme. A gente também analisou a equipe do Inter. A gente sabe da qualidade deles, mas a gente tem que se impor em casa. A gente tem que dar o nosso máximo. A gente tem que se entregar ao máximo. É um jogo que vale comprar de comida para a gente. E começaram a serem instaladas aqui na capital estações para o uso de bicicletas compartilhadas. Elas estão voltando às famosas bicicletas compartilhadas. As primeiras estações já foram implantadas em Curitiba. São elas a base dessa nova opção de mobilidade. Além da rua Visconde do Rio Branco, os mobiliários chegaram às praças Tiradentes Zacarias, Carlos Gomes e Osório. Ao todo, serão 50 pontos e 500 bicicletas em modelos convencionais e elétricos. De acordo com a empresa responsável, a previsão é que o serviço de locação esteja disponível para a população no início do segundo semestre. O serviço de compartilhamento das bicicletas vai funcionar 24 horas todos os dias. Para utilizar, o usuário vai precisar fazer uma conta junto à empresa responsável, a Tembici. A novidade vai estar disponível nos principais eixos cicloviários aqui da capital. O roubo de cargas gerou um prejuízo bilionário ano passado aqui no país. E as quadrilhas têm o alvo preferido. Veja na reportagem do João Marcela. Os caminhões em rodovias afastadas de áreas urbanas são os preferidos dos criminosos. Dá uma olhada nisso. Vai aonde para acabar, né, cara? Olha. Segundo o levantamento, o prejuízo com cargas roubadas foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado. Entre os produtos mais visados pelas quadrilhas estão alimentos, combustíveis, farmacêuticos e autopeças. Quando você tem uma carga roubada que ela não é totalmente recuperada, e invariavelmente as cargas roubadas não são totalmente recuperadas, isso daí vai dar um aporte de valor na hora de o consumidor final receber esse produto. Apesar do alto valor, o número de roubos de cargas teve uma queda de 2% em relação a 2021, fruto de operações da polícia e do investimento de novas tecnologias de segurança por parte das empresas, que junto ao prejuízo com cargas roubadas, aumentam ainda mais o custo dos produtos para o consumidor. Investir em inteligência, fazer uma gestão sabendo quem é o receptador, para onde está indo essa carga e combater o receptador, onde vai se consumir esse produto, é onde nós vamos conseguir estancar e inibir o roubo. Investir em inteligência e acompanhamento para onde vai essa carga é a solução que nós temos. Não tem como ser diferente. Mais um caminhoneiro evitou um acidente usando a área de escape da BR-376, sentido Santa Catarina. Um caminhão adentrou a 40 metros da área depois de perder os freios. Até hoje o dispositivo já salvou mais de 370 vidas. E agora você fica com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. E agora você fica com o Jornal da Band.